Gente, olha, nessa segunda-feira, dia 26 de outubro, eu vou entrevistar uma ídola, uma maravilhosa. Eu vou entrevistar Lila, a rainha da seresta. E você não vai perder, você vai conhecer essa aqui, uma figura interessantíssima, de uns palcos maravilhosos, diferentes. Você vai adorar conhecer Lila, a rainha da seresta. Espero você nessa segunda-feira, dia 26, às 20 horas, sem falta. Tô esperando, hein? Um beijo e um último abraço, porque só me ficou a história triste desse amor. A história adorou só de um fracasso, fracasso por te querer.